Olá pra você! Seja muito bem-vindo ao canal Retrovisor. Hoje vou relembrar com carinho grandes talentos que fizeram parte da novela Gabriela, exibida em 1975, bem como o remake exibido em 2012. Só para relembrar, a história girava em torno do amor caliente entre Gabriela e Nassib. Gabriela era uma morena linda com um comportamento que oscilava entre a ingenuidade de uma donzela e a sensualidade de uma dançarina de cabaré. A personagem era brigona, ousada, sempre pronta para enfrentar qualquer desafio. Ambas versões marcaram a história da televisão brasileira com personagens inesquecíveis. Vou homenagear, das duas versões da novela, os atores e atrizes que já nos deixaram. Mas, cujas contribuições continuam vivas em nossas memórias. Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela E os meus camarada Eu nasci assim Eu cresci assim E sou mesmo assim Você sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Eu sou sempre igual, não desejo mal Amo natural, é de cedre e tal Gabriela Sempre Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me portou Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela E meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me portou É assim que eu sou Gabriela Sempre Gabriela Quando eu vim para esse mundo Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Hoje eu sou Gabriela Gabriela E meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Gabriela Eu sou sempre igual Eu sou sempre igual, não desejo mal Amo natural, é de certo e tal Gabriela Sempre Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me portou Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela E meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me portou É assim que eu sou Gabriela Sempre Gabriela Quando eu vim para esse mundo Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Hoje eu sou Gabriela Gabriela E meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me portou É assim que eu sou Gabriela Sempre Gabriela Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Para assistir mais conteúdos nostálgicos e homenagens a grandes artistas Da nossa teledramaturgia Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo